Os cuidados que você já vem tomando para proteger a vida da sua família são essenciais para a nossa retomada. Afinal, a quarentena passa, mas os bons hábitos ficam, como a utilização da máscara que é de uso individual. Cada colaborador deve ter pelo menos três máscaras de pano consigo. Troque a máscara sempre que estiver suja, úmida ou se estiver com ela por mais de quatro horas, tempo máximo de uso. Se tirar para comer ou beber, troque a máscara também. Seja para colocar ou tirar, evite tocar na parte frontal da máscara. Coloque ou remova pela lateral ou pelo nó de trás. Já em casa, siga as dicas de lavagem para usá-las com segurança no dia seguinte. Pronto para fazer a sua parte? É assim que todos cuidam de todos. E aí Obrigado.